Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodear-se tarde Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar Bora missão, meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodear-se tarde Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora de andamentos No rosto de um ano Medio entretenimento Lá, 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 lá Lá, 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 lá É a pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Onde é que cê tá? 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 Pra ser fácil, não pode beijar na boca aí, pode sim Puxa de um barzinho, ó, estourado Vamos ver Eu não imaginava te encontrar com outro cantor E muito menos tivesse voltado com alguém que não fosse Parece um pesadelo, você anda pelo outro Beijando como nunca me deixou Sentindo